A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do Mundo na Lagoa TV. Após aprovar o texto base da reforma política, a Comissão da Câmara, que discute mudanças no sistema eleitoral, aprovou na madrugada desta quinta-feira, 10 de agosto, por 17 votos a 15, uma emenda que estabelece o chamado Distritão, nas eleições de 2018 e de 2020, para a escolha de deputados federais, deputados estaduais e vereadores. Veja mais em Brasil247.com. Diante de sucessivas frustrações de receitas, o governo federal deve rever as metas de déficit deste ano de 2018. A decisão teria sido tomada na quarta-feira, durante a reunião entre ministros e o presidente Michel Temer. Pelos cálculos que estão na mesa, a meta de 2017 deve ser ampliada de R$ 139 bilhões para R$ 158 bilhões. Onde isso é completo, você confere em g1.globo.com. Manifestantes continuam nesta quinta-feira, no trevo de acesso a TAPs na BR-116, com a operação Tartaruga. Agricultores e caminhoneiros continuam protestando contra o aumento do piscofim sobre combustíveis e o cancelamento ou redução do fundo rural. Os agricultores e os caminhoneiros estão sobre a rodovia bloqueando parcialmente o trânsito, fazendo com que os motoristas realizem o desvio pela rotatória. Essas e outras notícias você confere no nosso site, www.lagoatv.com. www.lagoatv.com. Lagoatv.com.